Fala galera, boa noite, tudo bem? Aqui é o Matias pela Defesa da Liberdade e hoje eu venho trazer a leitura de um artigo do Marcelo Faria no Instituto Liberal de São Paulo, publicado hoje no dia 22 de maio de 2018. Esse texto do Marcelo Faria, grande Marcelo Faria, ele é uma crítica construtiva em cima da entrevista do Roda Viva com o João Amoedo. Eu vou fazer a leitura do texto, o título do artigo é, do texto, artigo, não sei se dá para chamar de artigo, quatro coisas que você precisa aprender para debater com esquerdistas. E no final eu faço os meus comentários, eu comento na entrevista do Amoedo, comento do texto e tudo mais. O que eu tenho para falar sobre o Roda Viva com o João Amoedo serve para qualquer um que deseje debater com esquerdistas. Primeiro, saiba quais são os pontos fortes e fracos deles. É possível encarar uma bancada de esquerdistas sem grandes dificuldades. Como vocês podem perceber, a pauta econômica deles praticamente morreu porque não funciona, o que abre uma avenida para você utilizar argumentos econômicos liberais. E boa parte da esquerda passou a depender da pauta feminista, LGBT e movimento negro. Para dar alguns exemplos, já debati com esquerdistas quatro vezes. A primeira, na PUC São Paulo, lugar mais hostil que já debati, onde o juiz trabalhista saiu concordando comigo que o FGTS é um assalto aos trabalhadores e INSS, uma pirâmide financeira. A segunda, no Mackenzie, com o Ivan Valente do PSOL, que no último momento levou um sindicalista para debater o tema, lei de terceirizações, que foi tão rebatida por mim que não quis me cumprimentar no final. O Ivan mesmo ficou jogando para a plateia, 80% militantes do PSOL e falando sobre tudo, menos sobre o tema. A terceira, na PoliUSP, onde descobri que conheço mais sobre a teoria furada de Karl Marx do que um professor doutor marxista do direito da USP. Nesse ponto ele coloca o vídeo desse debate, com alguns cortes, pegando os cortes mais importantes. O link para o vídeo está aqui na descrição do vídeo. E a quarta, na Medicina USP, onde debati contra três esquerdistas ao mesmo tempo e fiz um deles perceber que era mais liberal do que imagina. Ele fez uma vaquinha e levantou dinheiro para construir uma casa que recebe LGBTs, tudo totalmente privado e voluntário. Segundo, seja incisivo sem ser mal educado. Entretanto, não dá para fazer isso sendo passivo. É necessário bater em argumentos, fatos e ser incisivo, o que não significa ser mal educado. No caso do Brasil, é preciso estudar a falácia do gap salarial entre homens e mulheres, que não existe. Entender como o Estado brasileiro prejudicou os negros por meio da lei da terra de 1850, impedindo que os escravos libertos pudessem se apropriar de terras não utilizadas. Estudar os dados de mortes de LGBTs, 99% não tem nada a ver com homofobia, são crimes similares aos outros que ocorrem com toda a população, etc. É preciso entender os argumentos alheios para refutá-los. Jordan Peterson foi um mestre nesse sentido ao debater com uma feminista na televisão. Veja o resultado. Aqui, novamente, ele coloca mais um vídeo desse cara. É maravilhoso esse segundo vídeo do Jordan Peterson. Tem uma hora que ele fala, haha, I got you, haha, eu te peguei. E a feminista, ela fica... ela não consegue falar, ela engasga, tipo... ela começa a gaguejar. Meu, é fenomenal. Terceiro. Saia da sua bolha. É impossível aprender a debater só indo em evento com plateia que concorda com você e realizado em área nobre da cidade. Você tem que participar de mais debates com quem discorda de você e em um ambiente hostil. Palestrar na favela, falar com o povão na feira, entre outros. Aí você percebe que pautas estúpidas como gap salarial são coisas de socialista de iPhone da imprensa e acadêmico da Torre de Marfim. O que deixa mais fácil argumentar com propriedade sem titubear. Número 4. Estude mais, incluindo aquilo que eles defendem. Estude. Muito. Nunca pare de ler. E não apenas autores liberais, fundamentais se você quiser debater a economia. Ou conservadores. Você tem que entender mais do fascismo do que eles. Mais do nacionalsocialismo do que eles. Mais da socialdemocracia do que eles. Mais do que Karl Marx do que eles. Acredite, é um prazer imenso debater quando você sabe mais sobre o que o seu adversário no debate defende do que ele mesmo. Certamente, esse texto ainda será complementado com mais pontos, mas por hora, já é um bom começo. E quem quiser me convidar para mais debates é sempre um prazer. E aqui, nesse último trecho, ele coloca, entre parênteses, aqui tem um ótimo começo para entender do Karl Marx, que é o livro do Bombawerk sobre a teoria da exploração do comunismo. E, então, vamos... Essa foi a leitura. Então, vamos falar... Fiquei de pé. Vamos falar sobre o Roda Viva de ontem, debates com esquerdistas, onde você pode se aprofundar nos temas deles e por aí vai. Primeiro, sobre o Roda Viva. Eu e o pessoal do Instituto Mises, os alunos lá da pós-graduação, a gente estava conversando pelo WhatsApp enquanto estava assistindo. E, assim, a maioria das pessoas concorda que o Amoedo foi muito mal no debate, na entrevista. O que toma uma dimensão de debate, né? Por quê? Primeiro, ele ficou muito passivo, ele não conseguiu se impor. Em alguns momentos eu tive a impressão que ele estava nervoso, que ele estava... que ele estava se sentindo intimidado. Por que isso? Tem alguns momentos que ele não falou alguns argumentos que eu acho que são ótimos e que ele já usou em outros debates, em outras entrevistas. Por exemplo, quando, na primeira vez que foram... que foi perguntado para ele sobre a posição dele com relação ao aborto, ele falou, eu sou contra o aborto. E parou por aí. Só que ele não falou o que é o mais importante no Novo, no partido dele. Que é simplesmente assim, olha, aborto é uma... isso daí ele, inclusive, na segunda vez que perguntaram sobre aborto para ele, aí ele deu essa resposta. Só que ele não deu a resposta assim tão completa, mas ele... mas ele poderia ter dado logo de cara, da primeira vez. Olha, eu particularmente sou contra o aborto, mas o partido não tem uma posição definida com relação a esse tema, porque é um tema que gera polêmica. Então, os candidatos do Novo podem se posicionar com relação a esse tema, de acordo com a visão pessoal deles. Então, você vai ter candidatos do Novo com as mesmas pautas econômicas, mas com pautas sociais diferentes. E aí o eleitor vai poder escolher qual candidato se alinha melhor com a visão dele. Então, você vai ter todo mundo querendo reduzir o Estado, mas... ah, e todo mundo também defendendo o rearmamento, ou contra o Estatuto do Desarmamento. Mas, você vai ter alguns que defendem aborto, outros que não defendem aborto, alguns que defendem liberação das drogas, outros que não defendem liberação das drogas, e assim por diante. isso ele tinha que ter respondido. Essa resposta ele tinha que ter dado. Não vi razão para ele não dar a resposta, pode ser que ele tenha alguma. Eu achei que nesse ponto ele comeu bola. Isso, um. Segunda coisa, essa foi a que mais me chamou atenção. Outras coisas que ele poderia ter falado é sobre... ah, não sei... Assim, aquela entrevista estava na cara que os entrevistadores eram muito hostis ao liberalismo. Muito hostis. E aí vai ficar com essa impressão de... ah, não, mas olha, você precisa do Estado, não sei o quê. Porque ele não conseguiu mostrar quais são os problemas dessas... dessas... desses argumentos. Você precisa do Estado para ajudar o negro. Calma, mas o que que acontece quando você coloca nas mãos do Estado a função de ajudar o negro? Você cria um problema que coloca o negro numa situação ainda pior. O que que o liberal acha sobre essa questão? Que você tem que encontrar formas de ajudar o negro que não dependam do Estado. Essas formas existem. Elas estão aí para ser descobertas. Ah, então você é contra os negros. Não! Eu quero ajudá-los. Por isso, eu acho que o caminho não passa pelo Estado. Porque se passar pelo Estado, vai ser pior. E vai ser pior por causa disso, disso e disso. Certo? Isso é um argumento liberal para fazer as coisas. Olha, quem sou eu para dizer o que você tem que fazer da sua vida? Eu não sou ninguém. Essa autoridade não cabe a mim. Essa autoridade cabe a você e exclusivamente a você. É isso. O que mais? Eu não lembro agora de cabeça quais são as outras pautas que ele comeu bola. Mas, por exemplo, tinha aquela moça da Carta Capital. Eles chamaram a menina da Carta Capital para ir lá debater com ele. E ela ficou lá falando sobre... Ela trouxe todos esses temas. Sobre a mulher, sobre os negros, sobre os LGBTs. E as perguntas dela pareciam mais palestras. Eu acho que ela ficou mais tempo falando do que o próprio Moedo. Enfim... Isso daí tem uma hora... Assim... Tem que sim... Nesses momentos você tem que se impor e falar... Olha... Deixa eu responder. Calma, eu estava ficando irritado com ela. E ela, inclusive, ela estava... Ela estava cortando, ela estava... Interrompendo até os outros entrevistadores. Então, isso é horrível. Então, vamos começar assim, né? É... Agora... Sobre alguns pontos... Assim, eu recomendo muito que vocês assistam esses vídeos do Marcelo Faria. Porque... Esses dois que ele deixou aqui estão na descrição do vídeo, já falando. Se não tem... Tem um deles que o link não é para o YouTube. Aí... Se eu não conseguir colocar, eu deixo algum link, alguma indicação, alguma coisa do tipo para vocês encontrarem. Mas é muito bom. Ou eu deixo a entrevista desse cara. Mas é muito boa, é muito boa. É... Agora, eu vou falar o seguinte. Aqui no canal eu falo bastante sobre a teoria do Marx. Socialismo e tudo mais. Fascismo. Então, eu vou deixar para vocês algumas sugestões de leitura para vocês entenderem o que é a doutrina do Marx. Eu não vou colocar... Eu vou deixar o Capital aí. Eu vou dar um link aqui para o Capital. Porque... Mas assim, eu acredito que vocês não vão ler ele inteiro. Eu não li ele inteiro. Eu li algumas partes só. O livro do Bombawerk, que é o que ele recomenda, o que o Marcelo recomenda no artigo dele. E é um dos livros também que está aqui na descrição do vídeo. Esse livro é ótimo. Serve como resumo. Do Capital, eu recomendo ler o comecinho dele. Ele vai deduzindo. Ele mostra lá que há uma igualdade para fazer as trocas e tudo mais. Recomendo vocês lerem o Manifesto Comunista. Um trecho também. Algumas coisas são interessantes. Teve um curso do Clóvis de Barros, que é muito legal sobre Marxismo também. Você começa a entender quais são os conceitos de infraestrutura e de superestrutura. Entender o que é o conceito de coletivismo que abandona a ideia do indivíduo e faz você se incorporar numa classe que é superior ou inferior a uma outra. Esse é o pensamento de classe. Esse é o pensamento de classe. Esse é o pensamento esquerdista. A filosofia de que por você ser negro ou por você ser gay, homossexual ou por você ser mulher, você tem direitos que as outras classes não têm. Pera, isso está errado. O fundamento disso é o coletivismo. O fundamento disso é o que levou a milhões de mortes na China, na Alemanha nazista, na União Soviética. Esse é o fundamento filosófico da ideologia coletivista. Nota que eu não disse socialista, eu disse coletivista. Coletivismo é uma base... Inclusive, entender essas pequenas diferenças também é de muita ajuda. Socialismo é uma centralização de decisões econômicas que impede o indivíduo de tomar as decisões livremente. Como assim, Matias? Eu não entendi. Por exemplo, você vai procurar emprego. Aí você encontra um cara querendo te contratar, pagar um salário para você. E aí ele fala, olha, eu te pago mil. Você aceita? Eu aceito. Mas aí vem uma outra pessoa que não tem nada a ver com a história e fala, Olha, se vocês dois forem se acordar e entrar e fazer um acordo de trabalho, você, empregador, vai ter que conceder alguns outros benefícios. E você, trabalhador, você não pode aceitar essa exploração. Na hora que você faz isso, você está interferindo na ação humana dos dois. Isso é socialismo. Planejamento. Coerção. Isso é socialismo. O que é coletivismo? Coletivismo é uma das doutrinas filosóficas, não econômicas, filosóficas, que sustentam algumas das formas de socialismo. Quais delas, por exemplo? O soviético, o alemão, o fascismo italiano. Todas elas têm por base uma ideologia coletivista. O que é o coletivismo? O coletivismo é você acreditar que você pertence a uma classe. Todos os indivíduos nessa classe têm um pensamento igual por pertencerem a essa classe. E esses indivíduos são, em alguma medida, diferente dos outros indivíduos por causa dessa classe. E essa classe, por consequência, vai entrar em conflito com os membros que são da outra classe. Homem versus mulher. Isso é coletivismo. Homossexual contra heterossexual. Negro contra branco. Imigrante contra... Estrangeiro contra... Como é que fala? O cara que é daqui? Contra nativo. Essa última é o nacionalismo. Essa última foi uma das que influenciou Hitler. O povo alemão. O nacionalsocialismo. Junto com essa, tinha a de raça. Que era da raça ariana. Que não é nem brancos contra negros. É seres humanos versus os arianos. Olho azul, cabelo... Olho azul, cabelo loiro. O que mais? Tinha mais uma que eu ia falar. Trabalhador contra capitalista. Todas essas são formas de coletivismo. E se você é um trabalhador, mas você é liberal, defende pautas capitalistas, você é um traidor dessa classe. Você não tem o pensamento dessa classe. Isto que é coletivismo. Qual que é o problema do coletivismo? Ué... Primeiro... Todos os indivíduos de uma classe não são idênticos. Não tem o pensamento alinhado, direcionado. Cada um desses indivíduos é tão diferente um dos outros quanto indivíduos pertencentes a ditas classes diferentes. E mais... Essas classes, elas se sobrepõem. Você pode ter um Matias, que é branco, homem, heteronormativo... É... Eu não sou capitalista, mas eu poderia ser. E o Matias é trabalhador. Você pode também ter uma mulher, que é negra, mas ela é hétero e é capitalista, e é podre de rica. Você pode ter um homem, que é gay, mas é branco, e trabalhador. A que classe que eles pertencem? Então, isso daí é uma... É uma camuflagem de classe que, na verdade, não existe. É uma camuflagem social que não existe. O pensamento coletivista tem essa característica. Ele fala, não, todas as mulheres são oprimidas pelos homens. Não, não são. Tem mulher que bate em homem. Tem mulher que abusa do homem em casa. Tem mulher que estupra crianças. Do mesmo jeito que tem homens que estupram mulheres. Do mesmo jeito que tem homem que é filho da puta. Com a esposa. Com a filha. Com o filho. Não é uma classe querendo dominar a outra. É um indivíduo querendo dominar o outro. Foda-se a classe. Entendem? Então, esses são os problemas do coletivismo. E isso é a diferença disso para o socialismo. O socialismo é um... A gente pode imaginar que é o coletivismo aplicado a um campo econômico. E aí a gente já viu que o Mises explicou porque é que o socialismo, Enquanto o modelo econômico, não funciona. Então, assim. Se você for debater economia, você nunca vai perder para um esquerdista. Se você tiver lido Mises o suficiente. Mises, Rothbard. Tiver lido um pouquinho do Marx. Esse livro do Bombawerk. A teoria da exploração do socialismo-comunismo. Marxismo-comunismo. Alguma coisa assim. Esse livro é ótimo. É ótimo. Ele te apresenta as bases do pensamento marxista. Teoria do valor-trabalho. Exploração. Ele fala só sobre exploração. Só sobre exploração. Tem, inclusive, dois vídeos aqui no canal que eu faço leitura desse livro. Recomendo também, se vocês não tiverem tanto tempo para ler. É um livro pequenininho também. Então, se vocês quiserem debater sobre economia, meu, está ótimo. Quando vocês começarem a entrar nos debates sobre esses outros temas, vocês podem sentir um pouco mais de dificuldade. Porque a visão, o estereótipo do pensamento liberal, se confunde com o estereótipo do pensamento conservador. O liberal, ele fala, meu, eu não tenho a ver com a vida de ninguém. Quem sou eu para impor a minha vontade sobre os outros? Cada um seja feliz dentro da sua esfera. Desde que não prejudique os outros. O conservador, ele vai falar, não, calma. O conservador vai falar, olha, eu não admito que você tenha esse comportamento. Porque esse comportamento é imoral, baseado em alguma justificativa institucional. Pode ser religiosa, pode ser qualquer outra. O conservador, ele tem essa preocupação um pouco mais histórica. Por isso que o nome dele é conservador. Ele quer conservar algumas instituições históricas. Porque acredita que elas são fruto de uma evolução. Eu não sou conservador, meu conhecimento sobre conservadorismo é muito raso, mas eu consigo entender o que orienta eles. Para o liberal, a ideia, o objetivo máximo, o valor máximo, é a liberdade. Você faz o que você quiser, desde que você não enche o saco dos outros. É isso. Eu esqueci, inclusive, porque eu estava falando disso. Bom, enfim, entender essas diferenças... Ah, não, lembrei, lembrei. Então, o liberal, quando ele vai debater com um cara esquerdista, o esquerdista vai acusar ele de conservador. Vai falar que o liberal é contra casamento gay, contra as drogas. Então, se posicionar muito bem nesses temas, saber impor a visão liberal desses temas, saber falar, olha, a visão coletivista dos temas de gap salarial, por exemplo, é falha. Por exemplo, vamos supor quais são mais ou menos os argumentos de diferença salarial entre homens e mulheres. De novo, é um argumento econômico. Se você entende economia, às vezes você consegue até deduzir isso na hora. É bom dar uma lida sobre isso antes, né? Então, qual que é o problema do gap salarial entre homens e mulheres? Vamos fingir que... Vai, vai, vamos falar. O que eu geralmente falo quando estou conversando com meus amigos, ou quando vou falar com algum esquerdista, ou até no YouTube, na internet. Eu acho que eu até já li um artigo aqui sobre isso, não tenho certeza. O que é que o capitalista... Vamos partir primeiro de um pressuposto. O seu adversário vai falar para você, olha, existe uma diferença nos salários entre os homens e mulheres. As mulheres recebem muito menos, 10 ou 20% a menos do que o homem, para fazer a mesma atividade. E isso é injusto. Porque as mulheres são tão boas quanto os homens, e elas merecem receber o mesmo salário. Mas elas recebem menos do que os homens para fazer a mesma atividade. Beleza. Essa é a afirmação. Ela está errada em alguns pontos. Quais pontos? Primeiro, não é a mesma atividade que as mulheres e os homens fazem. E segundo, tem algumas coisas que as mulheres trocam abrindo mão de um salário. Mesmo que elas não façam isso de forma consciente. Vamos pensar no seguinte. Vamos pensar em termos lógicos. Você está me dizendo que as mulheres recebem menos para fazer as mesmas atividades. Certo? Certo. É isso que você está me dizendo. Por isso que você diz que há um gap. Se você discorda já disso que eu estou falando de primeiro, então já não existe gap. Beleza. O capitalista só pensa em lucro. Só pensa em ganhar dinheiro. Só pensa em economizar. Ele quer, ao tempo todo, reduzir salários e maximizar lucros. E se ele paga menos salários, ele tem menos gastos e tem mais lucros. Beleza. Sendo assim, um capitalista em busca do lucro que pode contratar um homem ou uma mulher que fazem exatamente a mesma coisa. Por que é que ele vai contratar um homem e pagar um salário mais alto sendo que a mulher vai fazer a mesma coisa e vai receber menos? isso. Isso, se a gente continuar por esse caminho, a gente vai concluir que vai existir um desemprego enorme para os homens. Enquanto as mulheres vão estar mais empregadas. Isso acontece? Isso acontece? Não. Isso não acontece. Então, existe alguma coisa que nós não estamos entendendo sobre essa questão que faz o salário das mulheres ser menor do que o dos homens, se é que realmente é menor. ou seja, o salário das mulheres não é menor. Porque se fosse menor, ou pelo menos se for menor, é devido a uma diferença de produtividade. Então, a gente está começando, a gente chega no ponto assim, olha, a conclusão que a gente chegou, está contradizendo uma coisa que acontece na prática. Não existe um desemprego maior, um desemprego maior para os homens. Então, alguma coisa no nosso caminho está errado. Como a nossa dedução foi perfeita, o que está errado está na premissa. Ou seja, as mulheres não recebem um salário menor. Entenderam? Beleza. O que é que pode ser, então, a causa? Aí a gente vai ter que investigar e ver o que é que justifica um salário menor para as mulheres. Nessa investigação, e aí a gente tem que partir para o empirismo, essa investigação vai revelar o quê? Que as mulheres, elas têm uma preferência a ter mais flexibilidade no trabalho. Ou seja, elas vão procurar empresas que têm flexibilidade de entrar e sair. Isso, ou seja, um ambiente mais humano de trabalho. Isso vai se traduzir num salário um pouco menor. As mulheres estão menos dispostas a percorrer grandes distâncias para chegar no trabalho. Não quer dizer que todas as mulheres vão percorrer menos. Quer dizer que, na média, elas preferem trabalho um pouco mais perto. Isso também diminui o leque de possibilidades delas, que elas estão dispostas, e por isso você tem mais uma reduzida no trabalho, no salário. As mulheres, muitas vezes, têm filhos e elas preferem se dedicar a cuidar dos filhos e ter uma jornada de trabalho um pouco mais curta. As mulheres têm menos disposição a trabalhar em empregos muito perigosos. Como, por exemplo, bombeiro, manutenção de rede de eletricidade, pedreiro, escavar uma montanha, trabalhar com explosivos. Essas coisas perigosas. Ambientes insalubres, trabalhar numa construção, cortando aço, essas coisas. As mulheres têm menos disposição, elas não acham que é tão vantajoso se arriscar pelo salário que está sendo pago. Então, elas preferem outros empregos. Como esses empregos pagam mais, por serem mais arriscados, o salário dos homens sobe um pouquinho. E são essas diferenças marginais que formam esse corpo, esse suposto gap, na diferença de trabalho. Então, a gente conclui que não é que existe uma mentalidade que discrimina a mulher e faz ela receber menos do que os homens. O que acontece é que as mulheres preferem abrir mão de parte do salário para ter uma melhor convivência em uma melhor... Desfrutar melhor de outras coisas que não são o trabalho e não são produto do trabalho. Elas estão dispostas a abrir mão do salário, em alguns pontos, para ter um padrão de vida melhor. Hum, legal. E aí a gente pode dar mais um passo. O que é que vai acontecer se você impor uma lei que vai forçar as empresas a pagarem a mesma coisa para os homens e para as mulheres? O que é que vai acontecer? Se você forçar as mulheres a receber a mesma coisa do que os homens, quando as mulheres estão querendo abrir mão de algumas coisas e elas provavelmente não vão abrir mão dessas... Nessas preferências delas, você vai ter mulheres que não vão estar aceitando certos trabalhos, você vai gerar desemprego para as mulheres. Essa que vai ser a consequência. É o que a gente chama em Mises, Misesianos, em escola austríaca, de consequência não intencional. Você vê uma coisa na realidade na qual você não gosta, tenta passar uma lei para resolver esse suposto problema, que é um problema só na sua cabeça. Só que essa medida sua, essa lei que você gera, vai criar um problema que antes não existia ou agravar um problema que já existia e vai deixar a pessoa ou o grupo que você estava tentando defender e fazer esse grupo ficar em condições melhores, esse grupo vai acabar indo para uma posição pior. Esse é o problema do papai-estado. Ele sempre piora a situação de quem ele tenta proteger. Então, tem todos esses temas. Eu estou fazendo um apanhado, um apanhado de vários temas aqui. E eu estou tentando ser bem didático, falando bem devagar para ser didático e fazer vocês conseguirem acompanhar. O que mais que tem aqui? Do movimento negro, eu confesso, eu não conheço o suficiente. Eu não tenho conhecimento tão... Eu não estudei essa questão. Não estudei. Eu vou inclusive pesquisar essa lei que o Marcelo Faria recomendou. Eu não conheço esse tema, realmente. Minha sugestão para vocês continuarem. Esse tema é interessante. Eu, sinceramente, eu nunca debati com uma plateia e tudo mais. O máximo que eu tive foi umas conversas com amigos que discordam de mim. Então, eu não considero isso uma experiência de debate. Nesse ponto, eu sou virgem. Minha conversa, principalmente, é aqui com vocês. Então, eu acho que já deu. Eu acho que tem muitas coisas interessantes. Assim, com relação ao Amoedo e o Roda Viva, eu fiquei desanimado, confesso. Fiquei um pouco desanimado. Eu estava achando que a candidatura dele fosse ser mais frutífera, fosse ser mais... Que ele conseguisse colocar uma briga, uma briga melhor. Que ele fosse conseguir levar, trazer mais os temas liberais. Por outro lado, a gente ainda está em maio. Eu espero que o Amoedo pegue essa lição no Roda Viva que... Não sei se mexeu com ele, não sei. Mas, assim, se ele quiser causar um impacto maior do liberalismo na sociedade brasileira e não ficar só assim atrás do Bolsonaro, que se diz liberal, não acho que ele seja liberal? Apesar do Bolsonaro mesmo dizer que é, eu ainda não estou convencido de que ele é de fato. O Amoedo tem que melhorar a retórica dele. Tem que ficar mais caridoso, carismático. Tem que ficar mais carismático. Saber se impor um pouco mais. Assim, eu entendo que ele... Teve uma hora, no finalzinho, no último bloco. Assistam. O começo do último bloco. Quando eles falam, estamos aqui com o João Amoedo. Aí eles fazem um close na cara da Amoedo. Ele faz uma cara que eu falo, nossa senhora, ele está com uma cara de coitado. Ele faz uma cara de coitado. Então, assim, olha... Eu ainda vou votar nele. Muitas pessoas, no momento liberal, vão votar nele. Mas o cara que está indeciso vai olhar para ele, vai olhar para o Bolsonaro, que não fala nada com nada, mas chama muita atenção. É muito mais carismático. Apesar de ter os problemas dele. E vai... Vou nele, né? Vou no Bolsonaro. Me convence. Quem é liberal vê no Amoedo assim... Ele não está votando no Amoedo por causa do Amoedo. Está votando no Amoedo por causa das ideias do Amoedo. Esse é o tópico que eu acho que vai ser... Que é importante. As pessoas que estão querendo votar no Amoedo, estão querendo votar no Amoedo sabendo de todos esses problemas dele, mas confiando na pauta liberal dele. O Amoedo é liberal. As pautas dele são essa, 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 essa e essa. Concordo com elas, ou com 90% delas. Discordo de uma ou outra, possivelmente, aborto ou drogas. Que é um debate que o liberalismo não se divide. Tem os dois grupos. E nesse ponto, vamos com ele. Vamos com ele. 90%. Está ótimo. Tudo isso, discordar de duas questões ainda... Beleza, beleza. Está ótimo. Então, por causa dessa afinidade ideológica... É ideológica. Ou afinidade nas pautas, se você não quiser usar o termo ideológico. E isso daí tem mais importância, isso está mostrando para mim, pelo menos, que tem mais importância do que eles são um cara carismático, eles são um cara que chama atenção. Então, isso ainda desperta um pouco de otimismo em mim. Pensa assim, olha, as pessoas que estão estudando, que estão entendendo, elas vão votar de acordo com o que elas acreditam. E o brasileiro, hoje, está muito mais antenado politicamente. Então, nesse ponto, pode ser que os problemas da moeda não sejam tão importantes assim. Por outro lado, a gente ainda tem o resquício de todo o aparelhamento estatal, de todo o aparelhamento ideológico... Aparelhamento não, de toda a doutrinação ideológica que a esquerda fez nas universidades e escolas nos últimos... O que? Dez anos? Vinte anos desde a diretora militar? Então, isso daí pode ser que seja um problema a desfazer. Pode ser que a reversão desse quadro aconteça só daqui a alguns anos. Algumas décadas, talvez. Dez, quinze, vinte anos. Então, também não vai ser uma oratória melhor que vai fazer o Amoedo ganhar essas eleições. Eu acho que ele não vai ganhar. Minha esperança pra ele... Antes eu tinha um pingo de esperança em ele ganhar as eleições. Hoje eu já não tenho mais. Eu acho que ele já não ganha. Vou votar nele mesmo assim. Também recomendo que vocês não mudem seus votos se vocês pretendiam votar nele. Não recomendo que vocês mudem os votos por causa desse debate, dessa catástrofe que foi ontem. Desastre. Vai que ele ganha, né? Mas não... Não é... Não é por causa de ontem que vai fazer diferença entre ele ganhar ou não ganhar. Não é ontem. Não é a roda viva. Certo? Então... Tem um monte... Eu vou deixar um monte de coisas aqui embaixo pra vocês lerem. Escolham... Escolham aí o que vocês acharem melhor. Vocês divirtam-se. Espero que vocês gostem da leitura. Quem quiser algum tipo de leitura, de recomendação, alguma coisa, pode deixar aqui nos comentários. Com todo o prazer eu... Eu recomendo... Eu... Oh, caramba! Com todo o prazer eu... Dou alguma sugestão, alguma pauta. Ah, inclusive... Tem... Um livro do Evandro Sinotti... Que é... Oh, meu Deus! Qual que é o nome? Não Senhor Comuna. Tem dois volumes. São livros que pegam as principais falácias... Dos... Dos comunistas, dos marxistas... E... Mostram por que são falácias. Por que estão errados. Então esse livro é outro que é muito bom. Muito bom também pra... Pra... Pra vocês... Oh, cacete! Tá ruim, né? Já tô falando há tanto tempo que eu tô começando a dar pane no cérebro. Esse livro é muito bom... Também pra entender quais são os pontos de debate principais... E se você tá começando no liberalismo, tá começando no conservadorismo... É um ponto interessante pra abordar. Outro livro muito legal que vocês podem ler é o Guia Politicamente Incorreto da Economia Brasileira do Leandro Narlok. Esse livro é muito bom. Foi um dos primeiros livros sobre... Economia... Que eu li, de fato. Seis lições de Mises também é ótimo. Hum... Deixa eu ver o que mais aqui que eu posso recomendar pra vocês. Sobre temas específicos eu não sei. Não sei, eu teria que pesquisar um pouco mais. Então assim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, se divertido. Tem mais várias... As recomendações todas vão estar reunidas aqui no final do vídeo. Na descrição. Podem entrar lá. Dúvidas podem deixar nos comentários. Eu respondo. Recomendações de leitura e tudo mais. Espero que vocês tenham se divertido. Se entretido. Aprendido. E uma ótima noite para vocês. E uma ótima noite para vocês. Não, é isso! Isso é isso. É, então...